Esse é o coração frio e beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquento esfria nosso clima varia Já já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de ponto que é briga sai da frente Eu quis estar presente e ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia E sempre que um solta o outro prende Se um tá de ponto que é briga sai da frente Eu quis estar presente e ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia